Os chazeiros estão empenhados, mas nós precisamos de um empenho um pouco maior. Nós temos uma média aqui de 10 mil, 12 mil pessoas assistindo a gente. Eu tenho 8 mil seguidores, a Gabi tem 8 mil, o Gustavinho também tem 8 mil. Se tem uma média de 10 mil, 12 mil assistindo a gente, tem uma galera faltando aí pra seguir a gente no Instagram. Então vai lá, eu já falei, a gente vai dar alguma coisa pra vocês, ou uma bola, ou vai ser uma camiseta, ou vai ser uma camiseta do Chua. E se você tá cansado de falar assim, ah, se eu não tiver só pra me inscrever no canal, mas eu já sou inscrito. Então manda pro seu coleguinho, eu tenho certeza que seus coleguinhas também, se você gosta, seu amigo gosta das mesmas coisas que você. Então manda o link do Chua pra ele falar, assiste aqui esse canal. E aproveita e já manda o nosso link do Instagram também pra fazer também aquela média, beleza? Então vai, não perde tempo, vai! Tivemos poucos jogos, Carol, poucos jogos, apenas 5 joguinhos. Olha só que legal, eu gosto dos playoffs, sabe por quê? Porque os playoffs a gente pode falar de todos os jogos. Olha que bacana, assim a gente não deixa ninguém de fora, assim não fica ninguém chateado. Se eu não vou falar do seu time, talvez porque seu time não está nos playoffs. Miami e Filadélfia. Vou te dizer uma coisa, Carol, em jogo de moleque, veterano faz a diferença, caralho. Eu falei semana passada, quem tem Dwayne Wade ainda pode ganhar muito jogo. Dwayne Wade foi lá, jogou muito. Saiu do banco aqui de boazinha e falou, sério, eu vou resolver esse jogo aqui. Esse molecada aqui não sabe como é que joga não. Eu tenho NBA, já ganhei meus títulos, vou mostrar aqui. Todo mundo está achando que eu estou aposentadão, não estou aposentadão não. Vou mostrar que eu mamei essa porra. O pessoal jogou bem, Ben Simmons jogou bem, Dario Sarri jogou bem, mas não tem jeito. Quando o cara quer jogar, no último quarto ele destruiu, ele destruiu. Foi a bola dele, como dizem os nossos amigos Everaldo, Romulo, eles falam que quando a vaca vai para o brejo. Foi nesse momento. Quando ele pegou a bola no finalzinho, ele mandou uma de 3x, ele joga muito. Meu Deus do céu, como é bonito ver Dwayne Wade jogando. A série empata, roubou um mando de jogo, Miami Heat. Isso dá um probleminha aí para o Philadelphia. Mas eu acho que ainda vai ser um 4x1, 4x2 no máximo, no máximo. O Dwayne Wade saiu do banco e fez 28 pontos, jogando bem e fazendo os pontos cruciais, os momentos exatos. O Philadelphia tentou dar uma forçadinha no final, mas é normal. Playoffs, tem que forçar mesmo. Forçou, não deu certo. Miami ganhou essa partida e eu preciso falar, de quebra do Dwayne Wade ele entrou para a lista dos 10 maiores pontuadores dos playoffs da NBA. Ele passou Larry Bird, Carol, agora. E ele tem 3.898 pontos na pós-temporada. Uma outra coisa importante que aconteceu nesse jogo, Embidão mandou umas bolinhas antes do jogo, Embidão está voltando, quer jogar e tudo mais. Só que ele está um pouquinho irritado, Carol. Sabe por quê? Ele continua sendo polêmico nas suas redes sociais. Eu falo, siga Embidão. Ele postou em Stories com a seguinte frase, cansado pra caralho de ser tratado como criança. Será que os caras estão segurando muito ele e ele já quer voltar? Ou será que não tem nada a ver com o esporte? Ele só está irritado com alguma coisa. Será que ele está cansado da Rihanna tratar ele como criança? Porque a Rihanna pode estar tratando ele como criança, ele quer ser tratado como homem que ele é. Golden State contra a San Antonio Spurs. Eu tenho alguns dados aqui que eu anotei. Primeiro, Kevin Durant fez 32 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Clay Thompson, 31 pontos, 16 deles só no último quarto e 5 assistências. Foram eles que lideraram o jogo. O Spurs chegou a tirar uma diferença, chegou a ganhar um pouco o jogo. Mas eu não sei o que acontece com o Golden State no terceiro quarto. Chega no terceiro quarto e o Golden State ficou muito foda. Tanto que no final do jogo, o jogo ficou sem graça. Tanto que faltando dois minutos, tiraram todo mundo do jogo. Tiraram os titulares. O jogo ficou só com as reservas. O Golden State levou as duas em casa. 2x0 para o Golden State. Agora vamos ter dois jogos em San Antonio. Eu acho que pelo menos um desses dois jogos o San Antonio vai levar. Porque Greg Popovic não vai querer perder de 4x0. Washington Wizards e Toronto Raptors. Esse jogo foi interessante também. Aconteceu nada. Uma coisa muito importante. O time estava tão bem do Toronto. E é isso. Isso é importante que eu preciso falar. Todo mundo fala que o Toronto é o time da... Nossa, o Toronto é o time. É regão, é regão, é regão, é regão. Só no primeiro quarto, eles fizeram 44 pontos nessa partida. Eles estavam com uma vantagem de 23 pontos. O Washington tirou essa vantagem, óbvio, diminuiu. Mas não teve jeito. O Toronto jogou muito. Destaques para Demar De Rosa, que igualou seu recorde nos playoffs com 37 pontos. CJ Myles, Kyle Larrie e Valanciunas. O time estava muito bem estruturadinho. O Washington Wizards teve um problema com o Bradley Bill, que não fez uma boa partida. E leva a segunda vitória para casa, Toronto Raptors. 2x0 para o Toronto. O Washington agora vai ter os dois jogos em casa. Sabe quem estava lá também assistindo o joguinho, Carol? Drake. Sabe o que o Drake pega? Quem? O que ele pega, o Drake? A Rihanna. Ele pega a Rihanna? Furando os olhos do... Ah, vai, vai. Furando os olhos da Embiid. Eu não sabia, não. O Word, o Word, que é para quem? Ah, é? Ah, Bruno, em que mundo você tem vivido? Em que mundo eu tenho vivido? Eu tenho que apresentar o canal, eu só vejo basquete. Ele fez uma música que falava, tipo, é uma daquelas músicas que é tipo, me lê atenção, não sei o que lá. É aquele que ele fala, você sai com... Agora você vai para a balada. É mesmo? Desde que você não ia, não sei o que, quando você estava comigo, não conhecia suas amigas, não sei o que. Ah, é para a Rihanna? É para a Rihanna. Aí, ela fez... Work, 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 work. Drake e Rihanna, para quem não sabia, a Carol está aqui para passar essa informação. Mas não é uma coisa fixa, assim. É esporádica. Drake estava lá assistindo o jogo, como sempre, ele é... O Drake é um canadense da cidade de Toronto, ele sempre está prestigiando o time. E ele sempre vai lá e dá uma zoadinha com o time adversário. Ele dá uma zoadinha com o Joel nessa partida também. Todo mundo que ele vê, ele fica ali falando trash talk, mano. Falei, é, cruzão, cruzão. Não vai jogar nada hoje não, cruzão. Aqui não, hein. Foi isso. 2 a 0 para o Toronto Raptors. Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Com excelente atuação de Danny Brown. Ele fez 30 pontos. Não teve jeito. Boston já levou a segunda partida. Tu não achava que esse jogo... Eu achava que essa série ia ser uma série mais pau a pau. Achava que ia ser um 4 a 3. Achava que o Milwaukee ia aparecer mais. Antetokounmpo jogou muito. Antetokounmpo fez 30 pontos nessa partida. Só que não adiantou. O time tá arrumadinho. O time do Boston tá bem estruturadinho. Não foi só a Jalen Brown. O Rozier também jogou bem. A Hartford jogou bem também. Vou te falar, viu. O Milwaukee precisa melhorar, viu. Porque senão vai ser um 4 a 1 aí, hein. Acho que o Milwaukee ganhou uma em casa. Não vai deixar de perder uma em casa, né, Milwaukee? Eu achava que os únicos que poderiam ganhar de 4 a 0 Poderia ser Philadelphia e Miami. Mas o Wayne Wade estava lá, como eu disse. Acho que não vai ser nenhum 4 a 0 nesses playoffs, cara. Boston ganhou. Não foi tão apertado que nem o último jogo. Boston conseguiu ganhar com uma folguinha essa partida. Foi 120 a 106. Boston foi 2 a 0. Vamos lá. Por que eu comecei com essa música? De novo. Você escutava muito Madonna, Carol? Escutava. Você escutava essa música? Escutava. Você dançava essa música? Você pode dançar pra gente aqui? Não. Pelicans e Portland. Que jogão. E olha, eu preciso falar um negócio importantíssimo. Se você está fazendo o bolão, você está fodido. Porque está 2 a 0 pro Pelicans. O Pelicans ganhou os dois jogos fora de casa. Todo mundo achava que o Portland ia passar de uma forma tranquila em cima do Pelicans. A maioria coloca a Portland. Mas o Pelicans falou assim, não é, irmão. Dois joguinhos fora de casa, dois joguinhos com vitória, levou dois mandos. Ou seja, o Portland precisa ganhar pelo menos um jogo agora na casa do Pelicans pra sim voltar a jogar na sua casa. Pra ganhar, tem tudo pra ser jogo 7, se o Portland quiser. Mas quem tem Holiday, essa é a pior, entendeu? Your Holiday. Holiday. Que jogou muito. Meu Deus do céu. Como esse cara jogou muito pelo Pelicans. Meu Deus. Pauta para Holiday. Não só ele, Anthony Davis jogou muito. Eu preciso falar. Ele fez 33 pontos e 9 assistências. O técnico do Pelicans falou assim, Nem eu achava que os caras jogavam tudo assim. Mas Holiday. Eu gosto. Celebrate. Eu ficava em casa sozinho ontem. Na hora que ele pegar a bola, ele fala Holiday. Todo mundo em casa, quando ele pegar a bola, faz assim Holiday. E manda um snap pra gente, o Stories. Eu vou colocar aqui no... Eu vou colocar aqui no próximo programa. Então você grava o Stories, manda pra gente. Toda vez que o Holiday pegar na bola, você grava. Você faz assim Holiday. Isso vai ser demais. Isso vai ser demais. Por favor, manda pra gente. Vai ser muito bom. Prometo que a gente vai colocar aqui. Além disso, Anthony Davis fez 22 pontos e 13 rebotes. Sem contar que o Reginaldo Ronald também jogou muito. Olha, tá complicado em Portland. Vou te falar que perdi dois jogos em casa. Pra quem fez uma boa campanha. O que você acha que vai acontecer, Carol? Eu tinha falado o que? Quando a gente foi fazer o balão, o que eu falei? Que Pelicans ia ganhar. E aí? Eu também achava. Eu também achava. Mas nós somos influenciados por força maior. Quem que a gente colocou? Portland. Eu falei, Portland não. Foi o Pelicans. É isso. Chegamos ao fim do rodado da NBA. Hoje foi tudo lindo. Hoje foi tudo maravilhoso. Acho que eu não tenho mais nada pra comentar. Então siga as nossas redes sociais novamente. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se você já é inscrito no canal, passe para seus coleguinhas. Um beijo. Te acredito, Bruno. Amo a vocês. Ah, eu tô na Supercopa desimpedidos. Vai lá assistir. Dá uma moral. Coloca lá nos comentários. Vai lá ver a nossa grande atuação. Vai lá ver a nossa grande performance. Algum comentário, Carol? Amo vocês. Amo vocês. E tchau. Beijo, tchau, beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.